Fala galera, eu tô com mais um vídeo no canal de Brawl Stars Vocês já viram no vídeo aí né Galera, peraí, eu já volto Hoje eu vou pegar o Dinamaica Né, que é esse cara aqui ó Pera, esse cara aí ó Só falta mais seis troféus Fala Davi Olha aqui no solar Galera, peraí, eu já volto Galera, lá no meu canal Davi no Gurira No link da descrição, nesse vídeo no meu canal Vai ter um vídeo de Minecraft eu com o Vinícius Eu não sei se a gente vai jogar online Hoje vai ter outro vídeo jogando Minecraft real Com meu amigo Davi Vem aqui do meu lado Davi Entra em Brawl Stars Galera, eu volto a hora que ele ia entrar Galera, eu voltei Aqui Né Davi Você vai de coach? Eu vou de coach mesmo Coachzão? Coachzão Então, bora lá Vem Estamos no combate Vixe, mata, mata ali, mata ali Bate, 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 bate Espera Vem cá Dinamaica Vixe Spike Não Travou Foge Ele não pode enfrentar o Spike assim Vamos Vamos devagar Atira no Spike Ele já tirou Sai Não Mais quatro troféus Só falta mais dois Sai Ele já apelou comigo Agora a gente vai apelar com ele Falta dois Troféus Ragnita Então, bora pra luta Ali Dá volta na grama Nessa grama Tá, fica aí Vamos 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 Pegar a outra caixa Você fica andando assim Ataca Ataca Coach, coach Ataca Espera Ai, tem um caco Não, caco Que tu deixa Cuidado, cuidado Não vai muito pra cima Eu não foge Por que? Você morreu? Morri Tá, calma Você tá voltando Limpando Aqui Eu vou voltar Usa seu urso Taca teu urso Como é que você sabe Que eu consigo Porque eu vi Pega os cubos Vamos atrás do urso Nós temos que ir junto com o urso Ai, me espera Ganhamos Bodybuilder Meu nome é John Cena Aliás, isso meu Barreler for Pra classe 10 Eu ainda tô na classe 2 Anitta É Vou pegar O Dinamaica O próximo vai ser o Fruit Brawl Fruit Brawler? Sim No Fruit Brawler Eu vou Coloca no Fruit Brawler Calma, pera No Fruit Brawl Não Não, mas eu ainda Não vou Colocar no Fruit Brawl Não tô Não Não Eu falei que o próximo Vai ser o Fruit Brawler Eu tô com o Dinamaica Ele tem um Míssel Nas costas Eu vou De outro Persona Eu tô pronto Dinamaica Dinamaica é doidão Vai de coach Coachzão Não Vou de banana Ah, que legal Tô pronto Vamos lá Banana Lógico que eu vou de coach Você é cego Não Ai Meu Só vai pegar Eu destruí Por si Toma Ai Tem gente Sabe Ai Tem gente Ah Coi Você vai ir na nuvem de veneno Calma É estratégia Vem Tá bom Filho de vovó Vamos 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 Tá pronto Vem Vem Tá Já vou Já vou Não tem pausa Não tem pausa Calma Não tem pausa Tiago Vou Vamos A gente perdeu Mas galera Eu saio de troféu Tranquilo Tranquilo Esse vídeo vai ficando por aqui galera Até o próximo vídeo Tchau galera